Uma tormentinha, metade preta e metade clara, ó, preto pra lá e branco pra cá, tá, lá vem, tá, trouxe bonitinho, que merda, e o cara olhando com massa, ó, o cara fazendo arremate com massa, ó, como é que ficou, com grafiatinho, bem rústico, do jeitinho que eu queria, ó, vamos passar massa nessa aqui, ó, tô aí com o carro, com a lei, e lá fazendo o arremate, e o tempo não colabora, tem que terminar essa obra, não embora, pra ele ver a tormenta, Olha lá, de escuro lá, clarinho, ó, coisa bonitinha,